Olá, nessa aula nós vamos trabalhar com um solo de jazz em simples, utilizando a escala pentatônica. Os acordes utilizados serão Em e C7. É um trecho da música da Pink Panther Tem, que é o tema da Pantera Cor-de-Rosa. Então, o solo começa assim. A tablatura e a explicação desse solo está no site primeirosacordes.com.br. Vai lá e leia a matéria completa, ok? Então, começo na terceira corda, nona casa. Veja A próxima frase Depois Então, até aqui ficou assim Depois, terceira corda, sétima casa Arpejo de Mi menor Depois, ele utiliza a penta de Si bemol sobre o acorde de C7, o que dá um efeito bem interessante E volta para Mi menor E para finalizar, penta de Mi menor Então, o solo todo ficou assim E para finalizar, penta de Mi menor No link que você está vendo aí Você pode estar tocando com a música Eu vou estar tocando junto com a música Então, tenta tocar junto Lembra que a tablatura e as explicações do solo estão lá no site Bom estudo! Então, eu vou estar tocando com a música